Ele até disse que vai fazer um ranking dos gastos mais absurdos do governo. O Haman Suami também deu as caras no X depois do anúncio e mandou um não vamos pegar leve com direito a emoji de bandeira dos Estados Unidos. Agora, o que ainda está meio nebuloso é como essas operações vão funcionar na prática. Talvez ela precise seguir uma regra do governo, como a lei de comitês consultivos federais que define como grupos externos devem agir quando ajudam a administração pública. Mas como o Musk e o Haman Suami não vão ser funcionários públicos oficiais, eles não vão precisar seguir aquelas regras de transparência, tipo divulgar os bens que tem ou evitar possíveis conflitos de interesse. Curioso é que o Musk já vinha insistindo nessa ideia de um departamento para cortar desperdício a um tempo e até brincou com o acrônimo DOD para essa nova entidade, fazendo referência ao famoso meme do cachorro Shiba Inu e a criptomoeda DOD COIN que ele vive promovendo. Trump disse que esse departamento vai fazer uma auditoria completa nas finanças do governo e depois vai sugerir reformas bem pesadas. Agora a gente falando de dinheiro, o mercado já reagiu a essa ideia. Desde o dia da eleição, o DOD COIN mais que dobrou de valor e as ações da Tesla subiram uns 30%. Isso porque o pessoal está achando que quando Trump voltar, ele vai aliviar a mão na regulação das criptos e do setor de tecnologia. Ele mesmo falou que esse trabalho todo deve terminar até dia 4 de julho de 2026, como um presente para o aniversário de 250 anos da independência dos Estados Unidos. Já o Haman Swamy, que é um bilionário do setor de biotecnologia, só entrou para política recentemente. Ele tentou ser candidato pelo partido republicano, mas depois de sair da corrida, decidiu apoiar o Trump. E, pelo visto, já estava negociando um papel importante no governo. Bom gente, o Haman Swamy não tem experiência no governo, mas sempre foi um cara que defende cortar custos nas empresas. Recentemente, depois de comprar uma participação na Buzzfeed, ele sugeriu que cortassem pessoal e contratassem comentaristas conservadores, tipo o Tuck Carson. Agora, o Musk já tinha dito antes que quer cortar 2 trilhões dos gastos do governo. Só que, na prática, essa ideia de cortar custos pode acabar favorecendo as próprias empresas dele, tipo Tesla, SpaceX, Neuralink e a rede social X. Tem gente dizendo que essas mudanças podem ser boas para ele, especialmente nas áreas de inteligência artificial e criptomoedas. Mas claro, nem todo mundo está aplaudindo essa parceria. A ONG Public Citizen, que já foi bem crítica ao Trump, soltou um comunicado dizendo que o Musk não tem nada a ver com eficiência governamental e que as empresas dele já tiveram vários problemas com regras que ele agora pode tentar afrouxar. Por fim, gente, Trump deixou claro que o Musk não vai ter um cargo em tempo integral nesse projeto, porque, segundo ele, o cara está com mil coisas na mão.